Azeite nas mãos e na testa E sair daqui influenciando e aonde você passar Alguém vai dizer, vou te imitar Vou dar a palavra que nem você Vou pregar que nem Ei, se imitar o Elvis Presley, por que eu não posso imitar o de Deus? Se imita a Ibochete, por que eu não posso imitar o de Deus? Se imita a Ibochete, por que eu não posso imitar o de Deus? Se imita a gente que desce na boca da barra da água Que tira a roupa, que sai perado Por que eu não posso imitar o homem que derrota não e o para mim estuda? O homem que derrota não e o para mim estuda? Deus está querendo derrota a referência E eu chamo o Espírito de Deus de vocês Na sua rua, na sua casa Na sua faculdade, onde você passar Você será uma bela Eu creio Aleluia! Glória! Santo, Santo, Santo Se você puder pegar a mão de quem está do teu lado e falar Diga seu modelo de fé Vai ser copiado na tua casa Diga seu modelo de crente Vai ser copiado na tua casa É por isso que Jesus disse Vós sois o sal da terra Eu não posso acreditar em que eu tô que não provoca sede Eu não posso acreditar em que eu tô que não provoca sede Chega de plantar e fuzindo o escócio Não! 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 Vamos se levantar Levanta bem pra vocês De não ser aqui Abre a tua boca Vem comigo Vem comigo Vem comigo Aonde tem alguém aqui nesta noite Que quer ser modelo pra ser imitado Você será Filho de profeta Aonde tem alguém Que Deus é o Senhor Que Deus é o Senhor Que Deus é o Senhor Aleluia 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 Vou vou father aqui Porque tem alguém que não pode mais fala Mas eu vou falar Que você morra De nada De nada Oce Que Deus é o Senhor Que Deus, que Deus Que Deus, que Deus Que Deus, que Deus Que Deus Aleluia! Glória vai chegar a calavariada lá! Aleluia! Aleluia! Com glória! Aleluia! Aleluia! Eu queria uma dispensação aqui! O marco que vem! O que vem de cima e a calcina! Praia essa! Aleluia! 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 A calavariada lá! Aleluia! 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 Boa glória! Caicamala xerianalala! Aleluia! Boa glória! Boa glória! Camaiama xerianalala variala! Aleluia! Brumigala varialala! Aleluia! Samuel influenciou! É! Aleluia! Termina simpulma xerianalala! Aleluia! 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 Cala yadala! Rebitala varialala! Aleluia! 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 Cala yadala! Dicabala yadala! Sano! Sano! Que Deus levante gente pra cantar! Mais Peterson e Mac! Glória! Que Deus levante mais gente pra imitar vocês! Oh glória! Que Deus levante mais gente pra imitar você! Aleluia! 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 Não vai sobrar espaço pro Solcate! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! 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 o homem que se folha na mão de Deus porque ao dia que Chicago tiver o homem na mão de Deus essa cidade virará de cabeça a barragem eita maravilha aleluia mude mude olhava para escuridão pregando e a espalha diz que ele olhava para o menino o menino olhando para o pregador e dizia assim eu vou ser que nem esse cara aleluia isso é lindo demais aleluia amigas mil almas para Jesus porque ele bateu no peito e disse Senhor, eu quero ser esse homem olha para quem está do teu lado ele fala, não queira imitar o pecado queira imitar o homem de Deus diga, diga, diga peraí ajuda ajuda sacode ele sacode ela se você imitar o homem de Deus você vai em um novo sentido contaminar você vai proliferar oxalá eu estou pregando aqui nessa noite para uma escola de gente sedenta eu estou olhando aqui e eu estou vendo aqui na face do povo o povo olhando as ilhas e no Senhor eu quero é isso que eu sonho para a minha vida é isso que eu quero eu não quero ser apenas um profissional eu quero ser um profissional cheio e Deus te trouxe aqui nesse juízo que eu vou a oração vai dizer o diabo vai passar apertado com você é o seu caso é o seu trabalho porque aonde você usar a planta dos pés olha para cá eu vou profetizar Deus te está dizendo não tenha medo porque você vai ser aleluia 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 glória oh glória Deus te está dizendo para você não tenha medo você vai ser filho de profeta meus pés vão ser teus pés minha boca vai ser tua boca a minha mão será tua mão toca nesse valentinho vai Deus é contigo toca neles vai 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 levanta diga a bela espada cadê os profetas? tem alguém batizando com o Espírito Santo aqui? vem vem tem alguém se tem alguém abre a porta comigo vem vem comigo vem cadê os crentes batizando com o Espírito Santo? vem vamos provar para o diabo que aqui é uma raial de profeta vem aqui é uma raial de profeta não que vem fazer a esferia mas que conhece a palavra gente que conhece a palavra que está aqui cessada na graça e eu quero saber cadê a sua mente aqui? vai me enrolar vem volta de tráfico de Itatavir é um terreiro de macumba de Itatavir é um hotel de Itatavir vem prostíbulo de Itatavir prepara para fechar porque os processos invadiram a cidade os trafetas olha aí vale a boca vale a boca só os trafetas só os trafetas vai deixando uma rapareta agora e quem quiser é ser ele aleluia 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 solta solta salta eu não vou conseguir terminar essa mensagem Porque já tem processo aqui na cima Vem aqui, vem Vem aqui, vem Vem aqui, vem Vem aqui, pegou Pegou Deixa eu ver onde pegou Pegou, pegou Pegou, aqui pegou Aqui pegou Tem mais, tem Eu vou mexer assim Olha aqui Olha aqui Olha aí Pega, Messias Pega, vem pra certa Vem pra certa Vem pra certa Vem pra certa Você faz o ar pra certa Pega, pega Pega, pega Pegou, pegou Pegou, pegou 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 A chave acaba de crescer A chave Aleluia 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 Tu és o profeta de Itapemi Aleluia Tu és a profetida de Itapemi Vocês são os profetas de Maró Tu és o profeta O povo de Janeiro Tu és o profeta Tem cara de coima O dinheiro que se petare Que corre Tem profeta Tem profeta Tem profeta Tem profeta Tem profeta Pega Pega O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Para a vida? O que é isso? 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 O que é isso?